Gente, agora vamos falar de gasolina, porque o preço do combustível subiu 9% em Joinville, no norte do estado. O valor começa a pesar bastante no bolso do consumidor. A Jade Olímpio está ao vivo e vai explicar pra gente qual o valor que está custando o litro da gasolina aí na cidade, né Jade? Bom dia pra você. Bom dia, Gabriela. É isso mesmo. Segundo a pesquisa do Procon, que foi realizada aqui no município, o preço da gasolina realmente teve um aumento em cerca de 9%, o que pode fazer chegar o preço do litro aqui por R$ 7,99. Isso na gasolina aditivada, viu, Gabriela? A pesquisa conferiu os valores em 99 postos de gasolina aqui do município, aumento de 8,89%. É com relação à última pesquisa divulgada pelo órgão de defesa do consumidor, que foi realizada no dia 15 de agosto. Então, é recente. Agora, o preço médio da gasolina comum está saindo por R$ 6,01. Antes, era por R$ 5,52. Isso na pesquisa anterior. O menor preço encontrado pelo Procon, nos postos de Joinville, foi de R$ 5,58, enquanto o maior valor foi de R$ 6,19. De acordo com o Procon, ao abastecer um tanque de 50 litros, com a gasolina aditivada mais em conta, a economia é de R$ 115,50 para o consumidor. Já no caso de gasolina comum, o preço vai ficar de R$ 30,50. O órgão também pesquisou o preço do etanol e também do diesel. E o resultado completo dessa pesquisa pode ser conferido através do site da Prefeitura de Joinville. Joinville.sc.gov.br Essas são as atualizações. Eu volto com você, Gabriele. Obrigada, Jade, pelas suas informações, pela sua atualização. E olha, boa sorte para quem vai precisar abastecer, porque vai pesar mais. Aditivada é 8 pila, né? 7,99 é 8 pila, né? Vamos combinar. Mas aditivada eu já estou fugindo faz um tempo. Eu nunca usei aditivada na minha vida. Vamos lá, seguimos com informação. Pode preparar o bolso então, a Jade Olímpio atualizando ao vivo de Joinville os novos valores no preço da gasolina e o Procon de olho. Não está de olho só no norte não, viu? O Procon está de olho em toda a Santa Catarina, notificando os postos para entender o que está acontecendo.